é isso aí galera beleza 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 aqui tudo certo graças a Deus estamos mostrando para vocês é a br265 estão realizando o recopiamento de alguns pontos da rodovia e certo vamos ver se a gente consegue informação aqui com o rapaz aqui o jovem qual ponte que é você fala qual ponte que é a ponte lá perto do para te falar a verdade eu não sei muito não você vai nos cara ali ó e pergunta o Flávio chama Flávio fazendo favor Flávio é o Flávio ele vai te informar mais direitinho ele tá aqui parado ali o problema é eu passar para lá é isso aí galera a gente vai perguntar para o Flávio responsável aí né pela acho que vai demorar alguns minutos aí viu que eles liberaram parece que se eu não me engano os dois lados ele vai dificultar um pouquinho aqui vamos ver aqui se a gente vai conseguir passar aqui para a gente tomar informação mas acho que vai ser meio complicado viu aí tá a garagem da Gardenia MT acho que agora vai dar para passar aqui perguntar aqui para o rapaz não sei se você vai querer dar informação aqui que a gente tá gravando acho que vai ser meio complicado beirada né opa tudo bom esse recapeamento aqui vai ser feito de onde até onde até onde até Nazareno não beleza ah tá tem um vamos fazer uma terceira faixa nessa rodovia não vai é só o recapeamento beleza valeu obrigado isso aí galera a gente tomou informação aqui com o rapaz aqui responsável aqui por essa parte aí do DENIT acho que esse trabalho não sei se é uma empresa terceirizada então vai estar sendo feito um recapeamento de Lavras a Nazareno se você gostar aí do conteúdo que a gente tá trazendo deixe seu like comenta e compartilha aí vocês podem ver que o ponto mais crítico dela ela tá bastante castigada mesmo vocês podem ver que a camada de asfalto ela já tá bem desgastada muito muito trincado em alguns pontos aí devido ao alto fluxo de veículos aí né vocês podem estar vendo nitidamente aí que é ela precisa urgentemente de uma boa manutenção aí certo vamos 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 colocar blusa aqui de frio e eu vou até mais pra frente ali pra mim resolver resolver um negócio ali cara vamos colocar ela aqui que a gente vai pegar a rodovia então eu vou precisar andar numa velocidadezinha um pouquinho acima aí uns 60 km por hora mais ou menos 60 a 80 km porém vai depender muito do do fluxo de veículos aí que vão estar na minha frente aí certo então vamos lá vocês poderão vir comigo aí muito obrigado a todos os seguidores do canal aí e vamos que vamos aí vocês podem ver que ela tá bem judiada mesmo e pra Nazareno esses outros buracos pra frente ali tem muito tempo que eu não pego viu deve ter o que uns dois anos a pandemia já tem dois anos ou seja deve ter mais ou menos uns há uns quase três anos quando vou pra aquele lado ali é mais ou menos isso mesmo já tem dois anos já tem dois anos de pandemia é não teve encontro de motociclista mais no momento então a gente não tem saído muito aí vocês podem ver como que a situação dela tá muito ruim olha o tamanho dos buracos olha aí vocês podem ver que os veículos aí as placas de proibida ultrapassagem tá coberta pelo mato os veículos tentam ultrapassar em locais proibidos forçando a ultrapassagem aumentando o risco aí do índice de acidentes nessa rodovia aí aí ó aí ó a gente é obrigado a a fazer desvios aí muitos veículos jogam um pouco pra contramão pra tentar sair dos buracos que a rodovia tem né sem contar que ela não tem pontos aí pra tá fazendo ultrapassagens olha aí ó e lá vem um caminhão atrás de mim aqui esse caminhão passou olha o tamanho do buraco tem nem como eu sair fora aqui da tem que manter uma distânciazinha aqui apesar de eu ter motor pra ultrapassar mas eu não tenho localização em um espaço certo aí pra me realizar essa ultrapassagem tem que ver Aqui é o antigo Espolavras Transalp e uma XT660 da PRF Se tivesse ultrapassado em local proibido, tinha dançado e a multa é bem alta Transalp e bicicletas Galera, vou encerrar por aqui Fiquem todos com Deus, forte abraço E fui Fiquem todos com Deus, forte abraço Fiquem todos com Deus, forte abraço